Quando nasce um bebê, nasce um jeito especial de cuidar dele. A pele do bebê não nasce pronta e nesse primeiro momento, ela precisa de cuidados especiais para manter-se saudável. Pensando nisso, Johnson's Baby criou junto com pediatras uma linha especialmente desenvolvida para o recém-nascido. A nova linha Johnson's Baby recém-nascido possui apenas os ingredientes essenciais para serem usados desde o primeiro dia de vida. A linha é composta por sabonete líquido, loção hidratante, óleo puro e toalhinhas umedecidas. Todos os produtos possuem fórmulas seguras e eficazes, hipoalergênicas e livre de corantes para deixar a pele do seu bebê ainda mais gostosa. Conheça a nova linha Johnson's Baby para recém-nascidos e se surpreenda. Johnson's Baby, quando nasce um bebê, a vida renasce.